Eu acho que o Rio A se preparou bem, que contratou como tinha que contratar e como pôde contratar e terei todo o prazer em falar convosco acerca disto, mas não queria desviar o foco do motivo pelo qual estamos aqui hoje, para falar do que vai acontecer amanhã, do jogo de amanhã. Portanto, eu acho que foi feito aquilo que, em função das circunstâncias que existiam, foi feito aquilo que devia ter sido feito. O Portimonense tem uma excelente equipa, manteve grande parte da estrutura do ano passado, que fez uma excelente época, portanto tem jogadores com muita qualidade. Como nós vimos no jogo da Taça da Liga, em que vencemos, mas que tivemos momentos que o Portimonense mostrou que tem muita qualidade e, portanto, o que estamos à espera é que sejam um Portimonense, à semelhança daquilo que foi no Algarve, um Portimonense forte. Não considero que não estou a fugir à questão, mas acho que é difícil dizer se isso é vantagem ou desvantagem, porque, portanto, isso é uma pergunta, talvez seria especular, o Folha poderia responder melhor a essa pergunta. Eu não consigo, sinceramente, não é fugir à questão, mas acho que tenho certeza que é um adversário difícil com bons jogadores e, portanto, temos que estar preparados para um adversário difícil com bons jogadores e, de forma alguma, olhar para aquilo que a tabela classificativa diz, portanto, no início do campeonato. Isso não significa absolutamente nada. Nós, esta semana, tivemos, relativamente às lesões, tivemos apenas um novo traumatismo do Afonso, mas ele treinou, portanto, não está lesionado, ficou limitado. Aliás, ele já estava assim porque foi uma pancada aqui no jogo de marítimo, como se se lembram, aqui junto à linha lateral que ele foi assistido, e com o espírito que o caracteriza, jogou e, pronto, mas nesta fase permite-nos já gerir, os jogadores estão a regressar, não há, está tudo controlado em relação àquilo que são essas lesões traumáticas, depois há as lesões que vocês sabem do... que já falamos, não é? O Murilo veio ao Prado, já tinha uma coisa da época passada também, o Nuno Santos foi um traumatismo aí num jogo que fez torção do jogo contra o Chaves, o Joca escorregou sem que ninguém lhe tocasse, fez o mecanismo típico da lesão do cruzado, sozinho, portanto, são lesões que... a única lesão, e repito, e que já está integrada, e que já está a treinar, e que está até convocado para o jogo de amanhã, é o Diego, que foi uma lesão do... com ali um problema muscular, o resto foi tudo por traumatismos e de coisas, de coisas que normalmente acontecem uma ou duas por época, e aconteceram todas agora na pré-época, portanto, não há qualquer drama em relação a isso, em relação aos jogadores que... que integraram agora o plantel, o Fábio ainda não... ainda não pode estar... ainda não pode ser convocado, e... e todos os outros já estão... já estão à disposição para poderem ser convocados. Todos os treinadores no mundo, este é um nível de satisfação, não é? Nós achamos sempre que é possível fazer qualquer coisa demais, não é? Mas, como disse no início da nossa conversa, o Rio Ave fez aquilo que tinha que fazer, e que podia fazer em função das circunstâncias, e da... e da capacidade e das características do clube, e, portanto, estou satisfeito, temos um bom plantel para... para abraçar este desafio que é esta época, e, portanto, e agora está fechado, as coisas vão serenar, é melhorar, os jogadores também do Departamento Médico já estão a regressar, e vamos poder... vamos poder trabalhar com todos, à exceção daqueles que referi, da longa duração, que foram operados, com todos os princípios básicos do nosso processo, do nosso método, e, portanto, vai ser... estamos num caminho certo agora, finalmente, de... um caminho certo, finalmente, nesta perspectiva de ter os jogadores... a integrarem, e eu ter dores de cabeça de quem é que vou convocar, porque, até agora, esse tipo de dores de cabeça, infelizmente, ainda não tive muitas. Eu diria que... e falei disso antes, após o jogo do Marítimo, e... e o jogo anterior já deu uma resposta mais próxima, conseguimos fazer uma primeira parte mais consistente, mais próximo daquilo que temos que fazer, controlar o jogo em posse, tirar a bola dos espaços de pressão, e ir criando situações de finalização, sempre que é possível, fomos uma equipa perigosa, agressiva, ofensivamente, e... e depois, na segunda parte, não fomos... não fomos tão constantes, não é? Nessa... nessa demonstração dessa capacidade. Portanto, aquilo que procuramos, e neste checkpoint, como lhe chamou, é prolongar aquilo que fizemos na primeira parte durante os 90 minutos. E, portanto, e é... e é essa capacidade de manter este jogo no tempo que nos vai tornar uma equipa mais forte. É fundamental ganhar. Ganhar é fundamental para... o que dá confiança são as vitórias, e, portanto, é isso que temos que fazer. É isso que... é isso que vamos fazer. E, portanto, é isso que vamos fazer.